Oi, bom dia! Estamos aqui na fazenda, onde a gente vai visitar a Garganta do Diabo. A gente já andou tudo isso aqui, olha que linda a natureza. A gente está aqui numa caminhada ecológica, uma aventura, aqui na serra, perto de Lages. E a gente aproveita esse momento para registrar esses momentos aqui, para ver o quanto nós estamos caminhando. Não vai se morrer comendo banho. A gente está aqui num grupo de pessoas fazendo essa caminhada. E a gente vai chegar até lá em cima, daquelas montanhas lá, onde se encontra a Garganta do Diabo. Que são lugares, como se diz? Afrodisíaco não, né? Lugares bonitos de se apreciar, lugares no meio da natureza, né? Onde a gente, como sempre falo, a gente tem que preservar a natureza e aqui tudo é tudo muito natural. E é muito bonito. Muito lindo. Até daqui a pouco. Beijo!